A tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul sensibilizou todo o Piauí. Em Parnaíba, muita gente doou alimentos e água para as vítimas das enchentes. Ao vivo a nossa repórter Verônica Costa, tem as informações para a gente aqui no telão do Balanço Geral Manhã. Verônica, é uma situação que tem deixado o país como um todo desolado, em solidariedade. É algo difícil de se acompanhar. As imagens são algo perturbador, chega a ser surreal o que a população do Rio Grande do Sul está vivendo. Mas a solidariedade pode transformar a vida das pessoas. E Parnaíba deu esse passo importante, né Verônica? É com você. Oi, Trace. Bom dia a você mais uma vez, a todos que estão chegando aqui no Balanço Geral. Exatamente, Trace. Os parnaibanos têm se unido a essa causa humanitária, que é de enviar água, falta até água, apesar das enchentes, a água potável, água para o consumo, está faltando no Rio Grande do Sul, e mantimentos para ajudar essas pessoas vítimas desses desastres causados pelas enchentes lá no Rio Grande do Sul. Desde que a empresa que opera no aeroporto de Parnaíba, a Azulinhas Aéreas, se disponibilizou a levar esses mantimentos até a região sul do estado, que os parnaibanos têm entrado nessa causa humanitária de ajudar a quem tanto precisa nesse momento. Em três dias de campanha, foram arrecadados seis toneladas de mantimentos entre cobertores, alimentos e também água às pessoas do Rio Grande do Sul e ração também, três. Inclusive, a administração do aeroporto chama essa atenção porque é necessário também mandar alimentos aos animais que se encontram naquele momento, precisando também se alimentar, assim como os humanos. A respeito desse assunto, eu conversei com o Osés de Melo, ele que é gestor de segurança operacional da AerOPHB, que é a empresa que administra ali o aeroporto internacional aqui do município de Parnaíba. Em três dias, já adquirimos seis toneladas de mantimento, incluindo água, roupa, no geral, seis toneladas de arrecadação que já foram feitas. A Azul publicou uma nota agora que ela não está mais recebendo no check-in da Azul, por conta de logística, demandas de estar enviando, então teve essa dificuldade. A AerOPHB, a administração do aeroporto, disponibilizou outras salas, inclusive o nosso auditório, que nós usamos para treinamento, né? Então, disponibilizamos aqui o auditório do aeroporto para estar aceitando ainda as doações que serão transportadas para o Rio Grande do Sul. Em parceria também com os Correios, já fizemos contato com os Correios. Amanhã, nós vamos estar disponibilizando algumas viaturas do aeroporto para estar levando nessas arrecadações até o Correios aqui de Parnaíba, do centro. Já se disponibilizou para estar ajudando a gente, então é muito bem-vindo. A gente continua com as portas abertas, o aeroporto continua com as portas abertas para receber toda a doação é bem-vinda. O que eu quero ressaltar aqui nessa informação é alguns tipos de doações que não podem ser doadas, não podem ser entregues. Produtos de limpeza, por exemplo, como alvejante, corrosivo, produtos inflamáveis como álcool, lamparinas e velas. Óleo de cozinha, produtos perecíveis como frutas que se perdem rápido, botijão de gás, então tem produtos que não podem ser doados. No mais, o que você pode estar doando? Alimentos não perecíveis, água mineral, então nem se fala, já recebemos bastante, mas a água é sempre bem-vinda. Produtos de higiene pessoal também, roupas e agasalhos, cobertores, lençóis, inclusive, pessoal, ração também para os animais. Nós recebemos pouca ração, então, assim, tendo em vista os animais, aquela região também, você que pode estar doando também ração para os animais. E o aeroporto de Parnaíba continua de portas abertas, o que a Aerobhb está abraçando essa causa, como todas as empresas, todos os aeroportos do Brasil. Está aí, como colocado aí pelo gestor operacional do aeroporto, tanto a linha aérea como a própria administração está ali disponibilizando seu espaço. Agora, os correios também entraram nessa empreitada para levar ajuda de forma rápida a quem tanto precise nesse momento. E temos a participação de voluntários que embalaram todo esse material, esses mantimentos e despacharam ontem para o Rio Grande do Sul. E a partir de hoje, os correios também estão nessa empreitada de levar ajuda a quem precisa nesse momento. E claro que você pode fazer a sua parte. Qualquer quantidade é bem-vinda, porque somada dá muita coisa e ajudar a quem está em vulnerabilidade nesse momento no Rio Grande do Sul. Três. Com certeza, viu, Verônica? É um trabalho muito bonito e que mobiliza outras pessoas. E é essa informação que a gente quer passar. São vários os pontos de arrecadação desses donativos, dessas doações. O aeroporto está encabeçando aí, mas tem a Polícia Rodoviária Federal, tem outras ONGs aí envolvidas nesse trabalho. O importante é doar. Mesmo que seja esse trabalho de formiguinha, faça a sua parte. Existem aí toda essa lista de materiais, de utensílios, de mantimentos que as pessoas podem estar doando, roupas. Então, assim, é só buscar o que você pode estar doando e ajudar. E ajudar o próximo. São muitas pessoas, muitas famílias precisando, Verônica. E essa é a mensagem que a gente quer passar. Qualquer novidade, você volta aqui dentro da nossa programação. E o povo de Parnaíba está de parabéns, viu, Verônica? Um beijo pra você. É isso, gente. Essa é a mensagem da solidariedade. Faça a sua parte. Vá doar. Tem tanta gente precisando, pessoas que perderam absolutamente tudo. Tem apenas a roupa do corpo e a vida, gente. Então, assim, você doi água, doi roupa, doi mantimentos. Tudo isso vai ser levado pras pessoas que realmente precisam. Combinado? Faça a sua parte. No nosso portal tem também aí todas as redes, todos os canais de comunicação e os locais onde você pode estar doando.